Hoje é 25 de julho, o dia do motorista, uma profissão que carrega desafios nas estradas e na área urbana e é cada vez mais preciso. Políticas públicas para encarar a jornada exaustivas, rodovias perigosas e até os riscos com a saúde. Vou falar em rodovia perigosa, ô BR-262, hein? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, a BR-262 do trecho Três Lagoas a Campo Grande, olha, é difícil. É segurar na mão do pai e ir com fé, porque tá difícil. Bom, vamos falar aí do dia do motorista, porque a nossa equipe de reportagem preparou aí uma reportagem muito especial sobre esta data. Acompanhe. Uma profissão que é cheia de riscos e desafios, seja na condução pesada ou leve, no transporte de carga ou passageiros. Os motoristas sempre estão conhecendo lugares e colecionando histórias, nem sempre tão boas, ou com trajetos fáceis. Antônio Florencio é motorista há mais de 20 anos. Ele viaja pelo Brasil inteiro e conta os perrengues do trecho. Rapaz, um pouco mais as rodovias, né, que estão um pouco precárias aí. Um pouco mais de falta de sensibilidade dos motoristas que tem uns... Que não respeita a vida do próximo, né, faz umas ultrapassagens aí sem noção, leva a perigo. A gente que tá fora de casa, pede a Deus pra sempre tá protegendo, né, pra gente voltar. Aí tudo é mais aí, o dia a dia a gente vai correndo atrás aí. As dificuldades, todo mundo sabe que a gente tem, né. Postos, às vezes, não aceitam a gente pernoitar, tem que pagar. Outros têm que obrigar a gente a abastecer, então é complicado. Mas a gente tem que saber lidar e eles também têm que ter um pouco mais de bom senso também, né, favorecer a gente pro descanso. 25 de julho é dia do motorista. Uma data para lembrar os riscos, desafios e coragem de quem vive na estrada. Além de mostrar uma rotina que inclui exercício de muita paciência, O motorista Antônio também reclamou do perigo que enfrenta em uma das rodovias que tem tirado a vida de muitos motoristas. A BR-262, já conhecida como a Rodovia da Morte. Se duplicasse, seria uma benção, né, porque aí já seria bem mais confortável, pista dupla, menos risco. Só que aí, um pouco mais de fiscalização em cima desse povo aí que ultrapassa demais a velocidade. Tinha que fazer um pouco de corrigimento em cima dessa turma aí. Do resto aí, a gente, na mão de Deus, amanhã o grandioso São Cristóvão, né, que nos protege. E seguindo em frente aí no dia a dia, batalhando, correndo atrás do pão nós de cada dia e levando sustento para a família de casa. São mais de 4 mil veículos entre carretas e carros pequenos, transitando pela BR-262 diariamente. Com a chegada das fábricas de celulose na região, o fluxo intensificou e a rodovia já não comporta mais. Com alto índice de acidentes nas rodovias, algumas empresas têm procurado qualificar e capacitar os seus motoristas, com o curso de direção defensiva e condução segura. Aqui em Três Lagos foram mais de mil motoristas qualificados nos últimos seis meses. O motorista Antônio é um deles. Ele atua na profissão há mais de 30 anos. E mesmo assim, não deixa de buscar recursos que possam ajudar na direção defensiva. No começo a gente se estranha um pouquinho, mas depois vai melhorando, mas é bem proveitoso. Então está sendo legal. Dagmar é amigo do Luiz e também trabalha no ramo. Ele conta que nunca tinha passado pela experiência de um simulador. Ajudar ajuda sim. Dá uma amenizada no que você pode aprender um pouquinho mais aqui. Já tinha passado por uma experiência dessa aí, tipo um videogame? Nunca tinha passado por um simulador disso. Mas foi bom. Foi bom. Foi bom. Esse tipo de curso é oferecido pelo SESTE Senat, as empresas de logísticas da região. O principal objetivo é ajudar a diminuir os riscos de acidentes nas estradas. Um instrutor destaca que os cursos são para minimizar os impactos nas rodovias e também garantir a segurança do condutor. Sim, hoje, principalmente nós temos a Suzano que tem pedido para os seus colaboradores ou prestadores de serviços, sejam os diretos ou terceirizados, que venham fazer esse curso para melhorar principalmente o comportamento dele e que a gente tenha um trânsito mais seguro, sem acidentes ou minimizar esse índice de acidentes. A partir daqui, dá para saber um pouquinho do perfil do motorista? Com certeza. Com certeza. A gente trabalha principalmente isso para que o condutor consiga interagir com o equipamento, que traz dificuldades, apesar de ser do simulador, mas voltado principalmente que quando ele estiver lá no dia a dia dele, lá na realidade dele, ele possa ter essa percepção. Opa, aqui eu preciso diminuir a velocidade, né? Há uma condição de chuva, então preciso trabalhar com mais segurança. Então é voltado justamente para isso. E a gente consegue ter aqui um perfil de acordo com o condutor, com a ação dele. Então dá para a gente ter um parâmetro aí, e até a gente vai fazendo sempre um trabalho com eles, né? Assim, um desafio para ver o tipo de infração que eles cometem, quantas infrações eles cometem, né? E até mesmo tirar aí uma média de combustível. Além dos perigos nas estradas, o motorista sofre com outros impactos. A saúde. Segundo a psicóloga Joyce Carneiro, os profissionais têm esse tipo de desafio diário e muitos deles sofrem com ansiedade, sobrepeso e riscos de problemas cardíacos. Bom, a saúde deles estão bastante, assim, nós temos bastante demanda, né? Devido a estar ocorrendo bastante acidentes. Então muitos estão inseguros, trabalhando pós-trauma, né? De algo que já aconteceu. Questão do sono, né? Que é algo muito importante que a gente vem trabalhando bastante em clínica. E a ansiedade, a cobrança, né? Do dia a dia. Então são bastante coisas, assim, que traz uma demanda para que eles venham até o SESC Senat. O que mais eles reclamam aqui para você, quando chega no seu consultório? É mais em relação mesmo à ansiedade, né? Hoje ela é, digamos assim, o nível maior de estresse dos motoristas. Essa preocupação em relação ao futuro, preocupação em relação ao passado. Ou seja, eles estão pensando no futuro, no passado, menos no aqui e agora, né? Então falta esse foco, mas no presente é algo que eles vêm buscando, né? Estar desenvolvendo esse potencial neles, essa habilidade. E chegando aqui, isso pode ser amenizado, né? Sim, chegando aqui, né? Nós temos o manejo da ansiedade, né? Onde nós trabalhamos essas questões, para que ele consiga ter uma vida com mais qualidade. 25 de julho também é dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas. A data sempre recebe homenagens, missas e carreatas. Uma forma de abençoar aqueles que, muitas vezes, vivem solitários pelas estradas.